BALANÇO 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 LER 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 GRAMA 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 PRESSA 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 CAVA 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 CAI 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 PEDRA 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 soro 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 maio 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 passar 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 balanço balanço ler ler grama grama pressa pressa cava cava quem quem pedra 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 soro soro maio 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 passar 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 novo 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar lábio 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 grupo 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 faca 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 música 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 inicio Início 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 Jardim 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 Vento 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 Não 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 Novo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lábio Lábio Grupo Grupo Faca Faca Música Música Início 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 Jardim 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 Vento 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 Não Que 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 Faço 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 Lápis 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 Gis Aldeia 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 Suposição 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 Tia 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 Barco 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 Conjunto 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 Doente 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 Que Que Faço 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 Lápis 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 Gis Gis Aldeia Aldeia Exposição 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 Tia 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 Barco 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 Conjunto 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 Doente 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 Fique Fique Fic Fic Arregua 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 Dev 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 E E E E Sul 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 Rainha 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 Primo 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 Tigela 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 Médicum 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 Conhecer 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 Fic Fic Régua Régua Dev Dev I I Sul Rainha Rainha Primo Primo Tigela Tigela Médica Médico Conhecer Conhecer Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Sonho 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 Cadeira 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 Leva 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 Tempestade 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 Colher Cúñer 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 Fita Pared 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 Grande 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 Cópia de Cópia de Sonho Sonho Cadeira Cadeira Leva Leva Tempestade Tempestade Colher Colher Rico Rico Fita 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 Pared Pared Grande Grande Festa 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 Muito 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 Restaurante 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 Perto 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 Tarde 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 Carta 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 Suave 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 Calça 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 Genela 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 Violino 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 Festa 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 Muito 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 Restaurante 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 Perto 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 Tarde Tarde Carta Carta Suave Suave Calça Calça Genela Genela Violino Violino Estrada 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 Gastar 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 Você 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 Só 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 Profundo 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 Ocultar 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 Hora 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 questão 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 despertar 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 chuva 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 estrada estrada gastar gastar você você só só profundo profundo ocultar ocultar hora 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 questão 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 despertar 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 chuva 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 quente 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 antes 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 Teto 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 Metade 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Teroto 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 Conversa 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 Hoje 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 Polícia 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 Quente Antes Antes Teto Teto Metade Metade Uma vez Uma vez Teroto Teroto Conversa Conversa Hoje Hoje Polícia Polícia Papel Papel Saia 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 Serviço 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 Sombrio Sombrio Endereço 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 Abrir 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 Cidade 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 Limitar 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 Ocupado 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 Porta 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 Amor 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 Saia Saia Serviço 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 Sombrio Sombrio Endereço Endereço Abrir 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 Cidade 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 Limitar 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 Ocupado 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 Porta 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 Amor 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 Pópto POPTU PENSAR CINZENTO URSO 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 BEBÉ 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 COMIDA COMIDA AGORA 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 TCHAU 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 DEUS 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 TCHAU 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 POBRE 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 PENSAR 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 CINZENTO 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 Comida, agora, agora, tchau, tchau, Deus, Deus, Plano, plano, refeição, 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 noite, 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 Polvisão, 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 Televisão, Chegar, 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 Ódio, 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 Bolo, 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 Portão, 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 Chantar, 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 Cama, 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 Tinta, 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 Refeição, Refeição, Noite, 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 Televisão, Televisão, Chegar, Chegar, Ódio, Ódio, Bele, Bolo, 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 Portão, Cipro, cama tinta tinta rompas 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 jardins lógico jardins lógico jardins lógico leite 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 pôr 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 muitos 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 dirigir 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 mentira 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 Dar, dar, gravata, 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 gravata. Puxar, 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 rompas, rompas, jardins lógico. Jardins lógico, leite, leite. Pôr, pôr, muitos, muitos. Dirigir. Dirigir. Mentira. Mentira. Dar. Dar. Gravata. Gravata. Puxar. 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 Vejo. 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 Irmão Alguns 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 Rocha 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 Osso 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 Jogos 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 Tio 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 Out 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 Gritar 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 Conduzir Conduzir Vejo 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 Irmão Irmão Alguns 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 Rocha 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 Osso 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 Jogos 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 Tio Tio Jogos 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 LIDAR COM COMPUTADOR 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 BOA 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 LIVRO 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 SEME 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 COSTUMEIRO 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 Atrás 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 Vestir 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 Azul 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 Através 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 Lidar com Lidar com Computador Computador Boa Boa Livro Livro Sem Sem Costumeiro Costumeiro Atrás 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 Vestir 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 Azul Azul Através 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 Arquiris 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 Terra 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 Justo 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 País 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 Dormir 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 Duminária 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 Cesta 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 Assim 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 Espalho 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 Estude 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 Arquiris Arquiris Terra Terra Justo Justo País País Dormir Dormir Luminária Luminária Cesta 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 Assim Assim Engine Espelho Espalho 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 Estude 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 Retorna 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 Nunca 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 A A A A Entre 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 Do 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 Chapeu 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 Virar 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita História 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 Tigre 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 Retorna 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 Nunca Nunca A A A Entre Entre Do Do Chapeu V Tigre Eu 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 Ampla 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 Problema 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 Relógio 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 Copo Um Copo Um Copo Um Fogo 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 Estar 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 Som 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 Encontro 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 Eu 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 Ampla Ampla Problema Problema, relógio, relógio, copo, copo, fogo, fogo, estar. Estar, ou, ou, som, som, encontro, encontro. Pai Pai Era Era Campo Campo Feliz 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 Mão 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 Paz 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 Sempre Sempre, 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 idiota, idiota, idiota. Como, 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 pai, pai, era, era, era. Árvore, árvore, campo, campo. Feliz, feliz, mão. Mão. Paz. Paz. Sempre. Sempre. Idiota. 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 Como. Como. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Ponta P. Ponta P. Ponta P. Ponta P. Me. Gustar. 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 Fino Uvã 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 Dizer 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 Oro 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 Baixa 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 Nadar 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 Biblioteca 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 Esta noite Esta noite Pontapé 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 Gostar Gostar Fino 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 Uvã 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 Dizer 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 Oro Dizer Oro Ouro Baixa 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 Nadar Nadar Biblioteca Biblioteca Milhão 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 Caminhar 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 Frango 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 Sultrar 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 Preencher 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 Pessoas 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 Buraco 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 Ouvir 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 Creme 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 Mulhão Mulhão Caminhar Caminhar Frango Frango Sultrar Sultrar Preencher Preencher Pessoas Pessoas Buraco Buraco Ouvir Ouvir Creme Creme Leve Leve Então 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 Escolher 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 Excelente Uralha 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 Nariz 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 Cão 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 IC 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 Classe 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 Por sorte Por sorte Por sorte Futebol 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 Escolher Excelente 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 Uralha 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 Cão 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 IC 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 Classe 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 FIUME Perdão 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 LARANJA 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 CORAÇÃO 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 PRAZER 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 MESMO 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 ASA 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 PARA 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 MENDAR MENDAR ESCOLA 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 PERDÃO PERDÃO LARANJA 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 CORAÇÃO CORAÇÃO PRAZER PRAZER PAZER MESMO MESMO PRAZER Para Mandar Mandar Escola Escola Selva 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 Cassete 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 Manteiga 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 Pintura 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 Aluna 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 Veja 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 Luva 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 Frequentemente 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 Excitar 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 Olho 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 Selva Cassete Cassete Manteiga Manteiga Pintura Pintura Aluna Aluna Veja Veja Luva Luva Frequentemente 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 Excitar Excitar Olho Olho Blitz 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 Bravo 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 Grosso 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 Rosa 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Guerra 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 Louco 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 Perna 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 Deixei 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 Fogão 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 Bilhete Bilhete Bravo Bravo Grosso Grosso Rosa Rosa Para dentro Para dentro Para dentro Guerra Guerra Louco 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 Perna Perna Deixei 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 Fogão 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 Sala 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 Tiro 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 Loja 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 Forte 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 Fortes �� Fogão Kukar 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 Do, 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 vai, 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 manter. Manter, 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 avião, 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 avião. Queijo, queijo, queijo. Queijo, sala, sala. Tiro, tiro. Longe, longe. Forte, forte. Colocar, colocar, do, do, vai, vai, manter. Manter, manter. Avião, avião. Queijo, queijo. Joelho, joelho. Joelho, joelho. Desperdício. 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 Família. 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 Juntos. 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 Topum. 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 FACTO 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 MAIA 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 TRAVALHOS 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 DANÇA 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 Pequeno 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 Joelho Joelho Desperdício Desperdício Família Família Juntos Juntos Topo FACTO 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 MEIA MEIA TRABALHOS 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 DANÇA DANÇA PEQUENO PEQUENO DIÁRIO 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 Usar Caixa 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 Cuidado 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 Tempo 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 Mate 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 Lago 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 Trem 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 Vermelho 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 Patim 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 Diário Diário Usar Usar Caixa Caixa Cuidado Cuidado Tempo Tempo Mate Mate Lago Lago Trem Trem Vermelho Vermelho Patim 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 Pugazo 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 Neve 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 Friado 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 Prática 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 Abaixo 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 Carne 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 Bandeira 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 Castanho 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 Pista 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 Trabalhos 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 Pogás Pogás Neve Neve Friado Friado Prática Prática Abaixo Abaixo Carne Carne Bandeira Bandeira Castanho Castanho Vista Lista Trabalhos Trabalhos Pera 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 Óle 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 Cavalo Escalar 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 Baixo 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 Violão 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 Legal 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 Manhã 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 Importam 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 Acampamento 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 Pera Pera Óleo 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 Cavalo Cavalo Escalar Escalar Baixo 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 Manhã Importam Acampamento Acampamento Açúcar 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 Enfermeira 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 Amarelo 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 Gato 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 Escritório 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 Difícil 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 Estúpido 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 Viazo 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 Linha 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 Ela 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 Açúcar Açúcar Enfermeira Enfermeira Amarelo Amarelo Gato Gato Escritório Escritório Difícil Difícil Estúpido Estúpido Veado Viado Linha 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 Ela Ela Estranho 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 De praia De praia De praia De praia Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Errave 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 Cozinha 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 Círculo 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 Devo 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 Faz 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 Corredor 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 Começar 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 Estranho 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 De praia. De praia. Duas vezes. Duas vezes. Errado. Errado. Cozinha. Cozinha. Círculo. Círculo. Devo. Devo. Faz. Faz. Corredor. Corredor. Começar. Começar. Equipe. 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 Sal. 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 Venho. 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 Visita. 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 Norte. 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 Precisar. 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 Salada. 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 Pegue. 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 Tipo 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 Palavra 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 Equipe Equipe Sal Sal Banho Banho Visita Visita Norte Norte Precisar Precisar Salada Salada Pegue Pegue Tipo Tipo Palavra 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 Sim 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 Homem 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 Sim Rápidez Rapidez 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 VIA 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 SEG 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 ESTAÇÃO 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 PEGAR 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 Bastão 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 Sim Sim Homem Homem Cibonete Cibonete Rapidez Rapidez Vaca Vaca Via Via Segue Segue Estação Estação Pagar Pagar Bastão Bastão Exemplo 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 Mil 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 Anel 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 Famoso 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 Cortina 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 Nome 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 Pesa 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 Bola 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 Piscina 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Exemplo 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 Mil 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 Anel Anel Famoso Famoso Cortina 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 Nome 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 Peça Pesa Peça Peça Pesa Bola Pesca Bola Piscina Piscina Com licença Com licença Experimentar 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 Escova 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 Jovem 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 Esperança 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 Cabeça 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 Canto 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 Ile 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 Sucu 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 Rio 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 Nós 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 Experimentar Experimentar Escova 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 Cabeça Canto Canto Il Il Suco Suco Rio Nos Nos Par 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 Tocar 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 Núvel 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 Cruz 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 Também 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 Socorro 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 Discar 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 Presente 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 Fim 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 Morto 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 Par 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 Tocar 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 Núvel Nuvel Núvel Núvel Cruz Também 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 Socorro Socorro Discar Discar Presente Presente Fim Fim Morto Morto Nômer 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 Sopa 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 Menina 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 Ensinar 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 Haja 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 Banulho 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 Comer 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 Ovo Ovo Pão 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 Número Número Degrau Degrau Sopa Sopa Menina Menina Ensinar Ensinar Haja Haja Barulho Barulho Comer Comer Ovo Ovo Pão Pão Moeda 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 Avô 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 Queimar 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 Casar Leste 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 Mundo 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 Chave 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 Alta 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 Tulipa 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 Brancum 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 Mueva Mueva Avô 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 Queimar 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 Casar Casar Leste 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 Mundo Mundo Chave 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 Branco. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Calendário. 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 Espaço. 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 Falar. 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 Próximo. 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 Lua. 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 Corpo. 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 Café. 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 Construir. 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 Supermercado. 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 Por aí. Por aí. Calendário Calendário Espaço Espaço Falar Falar Próximo Lua Lua Corpo Corpo Café Café Construir Construir Supermercado Supermercado Lembrar 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 Doce 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 Volta 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 Pássaro 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 Casa 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 Maio 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 Ultim 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 Bolsa 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 Ceia 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 Conforme 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 Lembrar Lembrar Doce Volta Pássaro Pássaro Casa Casa Maio Maio Último Último Bolsa Bolsa Ceia Ceia Com fome Com fome Olavo 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 Debaixo 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 Verde 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 Macaco 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 Pergunte 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 morango 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 cheveiro 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 temporada 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 cheveiro 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 ao lado ao lado debaixo debaixo verde verde macaco macaco pergunte-se pergunte-se nariz cheveiro 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 Temporada Temporada Cheiro Cheiro Dólar 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 Porquê 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 Montanha 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 Ilha 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 Frente 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 Vista Vista Quieto 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 Pais 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 Boço 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 Dólar 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 Porquê Dólar Frente Frente Senhor Senhor Lista Lista Quieto Quieto Peixe Peixe Boço Boço Caso 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 Brilhante 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 Como 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 Lavo 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 Terminar 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 Trazer 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 Est ODO Oueste Oeste Loeste Oeste 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 Curso Cabelo 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 Piloto 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 Caso Caso Briante Briante Comum Lavo Lavo Terminar Terminar Trazer Trazer Oeste Oeste Curso Curso Cabelo Cabelo Piloto 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 Pesado 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 Casaco 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 Notícia 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 Corre 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 Almoço 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 Cozinhar 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 Contagem 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 Mal 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 Livre 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Pesado Pesado Casaco Casaco Notícia Notícia Corre Corre Almoço 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 mau livre livre em breve em breve placa 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 pausa 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 banco 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 lançar 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 gosto 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 queloroso 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 luta 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 Ombro 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 Dinheiro 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 Placa Placa Pausa Pausa Banco Banco Lançar Lançar Gosto Gosto Quiloroso Quiloroso Luta Luta Diversão Diversão Ombro Ombro Dinheiro Dinheiro Forma 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 Galinha 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 Rosa 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 Cortar 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 Cidade 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 Primavera 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 Golpe 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 Ar 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 Golpe Novo 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 Cidade Columa Colina 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 Forma Forma Galinha Galinha Rosa Rosa Cortar Cortar Cidade Cidade Primavera Primavera Golpe Golpe Ar Ar Novamente 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 Colina Colina Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Aqui 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 Sobre 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 Descansar 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 Apagador 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 Exercício 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 Pé 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 Qual 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 Lá 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 De volta De volta De volta De volta Café da manhã Café da manhã Aqui 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 Sobre Sobre Descansar Descansar Apagador 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 Exercício 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 Pé Pé Qual 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 Lá 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 De volta De volta Fruta 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 Suj 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 quadrado fazenda 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 nota 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 folha 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 com sede com sede com sede com sede criança 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 clube 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 palzinho 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 fruta 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 sujo 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 quadrado 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 fazenda 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 nota 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 folha folha com sede por sede com sede corno corno lino Clube Clube Pauzinho Pauzinho Braço 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 Caminhão 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 Desculpa 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 Vender 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 Frio 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 Tulfon 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 Parque 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 Conhecer 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 Pescoço 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 Mar 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 Braço Braço Caminhão Caminhão Desculpa Desculpa Vender Vender Frio Frio Tulfone Tulfone Parque Parque Conhecer Conhecer Pescoço Pescoço Mar 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 Banco 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 Afroguete 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 Morrer 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 Aniversário 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 Sentir 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 Fresco 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 Filha 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 Preto Irmã 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 Vapor 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 Banco Banco Foguete Foguete Morrer Morrer Aniversário Aniversário Sentir Sentir Fresco Fresco Filha Filha Preto Preto Irmã Irmã Vapor Vapor Esperar 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 Mês 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 Mulher 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 Cedo 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 Amanhã 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 Gordura 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 Outono 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 Seguro 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 Crescer 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 Boca 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 Esperar Esperar Mês Mês Mulher Cedo Cedo Amanhã Amanhã Gordura Gordura Outono Outono Seguro Seguro Crescer 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 Muito D Mangueira 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 Vem 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 Velozes 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 Responda 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 Negaço 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 Velho 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 Vegetal 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 Ponto 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 Qualquer 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 Muito D Muito D Muito D Mangueira 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 Vem 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 Velozes 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 Responda 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 Legaço 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 Velho Velho Vegetal 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 Porco 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 Sapato 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 Batida 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 Filho 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 Igreja 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 Meleu 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 Otim 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 Ótimo Escrever 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 Ano 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 Ano. Ano. Eles. 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 Porco. Porco. Sapato. Sapato. Batida. Batida. Filho. Filho. Igreja. Igreja. Melão. Melão. Ótimo. Ótimo. Escrever. Escrever. Ano. Ano. Eles. Eles. Vambida. 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 Em. 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 Ver. 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 Ver Alongo 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 Com 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 Vende 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 Do qui Do qui Do que Do que Do que O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Compreendo 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 Más 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 Bambida Bambida Em 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 Ver Ver Ao longo Alongo Com 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 Vende 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 Do que Do que Do que Do que O suficiente Do que Do que O suficiente Estrela 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 Clima 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 Trasportar 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 Coisa 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 Templo 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 Madeira 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 Verão 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 Pronto 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 Maravilha 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 Bicicleta 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 Estrela Estrela Clima Clima Transportar Coisa Coisa Templo Templo Madeira Madeira Verão Verão Pronto Pronto Maravilha 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 Bicicleta Bicicleta Ovalha 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 Molhava 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 Senhorita 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 Cansado 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 Gelo 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 Pato 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 Perigoso 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 Prata 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 Bição 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 Ovelha 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 Molhado Molhado Senhorita 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 Cansado 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 Fechar 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 Gelo 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 Pato Pato Perigoso Perigoso Prata Prata Lição Lição Leão 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 O longo O longo O longo O longo Prata Prato 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 Machucar 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 Bem-vinda 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 Rei Rai Messin De outros Por quê? Por quê? Por quê? Senhora 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 Leão Leão Longo Longo Prato Prato Machucar Machucar Bem-vinda 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 Rei 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 Banho Peno Me Monte Di rat scrip Por que? Senhora Senhora Quer 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 Caneta 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 Shiayu 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 Cheio Fraco 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 Navio 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 Batata 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 Chão 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 Contar 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 Pinho 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 Venha 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 Quer Quer Caneta Caneta Cheio Cheio Fraco Fraco Nevio Batata Batata Chão Chão Contar Contar Pinho Pinho Venha Venha Hamburger 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 Aprender 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 Modelo 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 Dente Dente Vente 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 Inverno 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 Sorriso 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 Bonita 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 Seir 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 Água 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 Acima 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 Amborger Amborger Aprender Aprender Modelo Modelo Dente Dente Inverno Inverno Sorriso 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 Água. Acima. Acima. Ter. 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 Mosca. 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 Empurrar. 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 Perder-se. 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 Poucos. 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 naquela desenhar desenhar cenário 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 surpresa surpresa ter ter mosca mosca empurrar empurrar perder-se perder-se poucos poucos seco seco naquela naquela desenhar desenhar cenário cenário surpresa surpresa ponte 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 viagem seu 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 tambor 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 fora 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 lento 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 apreciar 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 Greve Greve Cofinho 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 Amiga 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 Ponte Ponte Viagem Viagem Seu Tambor Tambor Fora Fora Lento Lento Apreciar Apreciar Greve 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 Cofinho 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 Amiga 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 Tornar Tornar-se Vestem 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 Tamanho 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 Centro 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 D D D D Lindo 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 Mãe 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 Fumaça 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 Toque 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 Acontecer 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 Tornar-se Tornar-se Vestem 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 Tamanho Tamanho Centro Centro D D Lindo Lindo Mãe 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 Fumaça 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 Toque Toque Acontecer 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 Viver 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 Darf 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 Garfo Rir 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 Março 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 Esquerda 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 Semana 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 Assento 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 Quando 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 Sentar 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 Vidro, vidro, viver, viver, darfo, darfo, rir, rir. Março, março, esquerda, esquerda, semana, semana, acento. Quando, quando, sentar, sentar. Vidro, vidro, a rua, a rua, a rua. Cobertura. 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 Esvaziar. 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 Garrafa. 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 Fazer compras. Obrigado. 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 Todos. 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 Dedo. 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 Vela. 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 Encontrar. 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 A rua. A rua. Cobertura. Cobertura. Esvaziar. Esvaziar. Garrafa. Garrafa. Fazer compras. Fazer compras. Obrigado. 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 Vela Encontrar Encontrar Olá 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 Até Até Parts 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 Alto 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 Mudança 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 Isto 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 Caminho 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 Aeroporto 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 Depois de, depois de, Borda, 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 Olá, Olá, até, até, parte, parte, alto, alto, mudança, Isto, Isto, Caminho, Caminho, Aeroporto, aeroporto, depois de, depois de, Borda, Borda, Certo, 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 Anze, 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 An RECIOSO LAVAR 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 AREA 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 FLOR 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 TOMATE 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 UM BREAKANDro UM BREAKANDRO UM BREAKADO UM BREAKANDRO UM BREAKADRO Somente Esqueço 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 Certo Certo Ondo Ondo Recioso Recioso Lá Lavar Areia Flor Flor Tomate Tomate Mercado Mercado Somente Somente Esqueço 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 Esqueço